Um país só é bom quando oferece educação ao seu povo. Educação é um direito de todos. Lula e o PT sabem disso. Milhões de jovens tiveram oportunidade com o ProUni, o Fies, as cotas, o Pronatec, escolas técnicas e as novas universidades. Agora estão cortando as verbas da educação. É uma injustiça com quem mais precisa e um crime contra o país. Para mudar, precisamos de um governo eleito pelo povo que resgate o direito da educação para todos.